Então, olá a todos! Vocês hoje não me estão a ver porque eu vou fazer um vídeo um bocado diferente. Vocês vão só ver as minhas mãos, mas já, eu estou a gravar com a minha câmera pequenina porque outra está sem bateria e sinceramente não me apeteceu nada, nada, nada de ter de me ter a carregar e esperar, não sei o quê, pronto. Como vocês já puderam ver, este vídeo é um vídeo de unboxing e o que eu vou, portanto, tirar da caixa hoje tem a ver com a Vodafone, exatamente. Não tem grande coisa a ver com este canal, mas, enfim, vamos começar. Então, como vocês já puderam perceber, eu comprei um telemóvel e eu já estava à espera deste equipamento há algum tempo e quem diz há algum tempo diz à vontade uma semana e meia porque primeiro houve problemas com ter o dinheiro todo e depois não havia disponível na loja, portanto, tive de encomendar e ligaram-me hoje para ir buscar e como vocês já puderam reparar, eu comprei o Sony Xperia J, eu comprei este telemóvel pelos pontos da Vodafone, pelo Clube Viva e foram 140€ mais 600 pontos e se tivesse sido 100 pontos seriam 190€, portanto, com os pontos eu guardei 50€, o que é fenomenal. Então, vamos começar. Então, dentro da caixa tem uns catálogos, não é? Cartão SIM, informações importantes, manual de iniciação, imensas coisas que provavelmente eu não vou ler porque, pronto, ninguém lê e toda a gente gosta de aprender pelo próprio pé, por assim dizer. E então, temos um cabo USB normal, preto, temos fones, eu não sou a grande apreciadora destes fones, eu gosto mais daqueles que entram mesmo na orelha, não ficam assim, tipo, mais ou menos de fora, mas pronto, dá-lo usei a alguém. Ok, temos a bateria, portanto, a bateria vem fora do telemóvel, que é gigante e acabei de descobrir que o cabo USB é também o cabo de carregamento, portanto, traz aqui o aplicador, que é também o sistema do Huawei, eu acho. Então, aqui, traz aqui, oh, que fixe, isto aqui, vocês sabem nos novos telemóveis que tem de cortar o cartão para ele encaixar, isto aqui é para meter aqui a parte do cartão cortada e assim já tem um grande para meterem neste telemóvel, bem fixe. E, para finalizar, temos aqui o telemóvel em si, que é gigante, vem dentro desta proteção de plástico, que não é assim grande proteção at all, but, you know, então ele traz aqui capa, não é, protetora, e ele é grande, comparar com a minha mão é grande, era maior que o meu iPod, que eu vendi o iPod, diga-se de passagem. Eu comprei o branco e este telemóvel tem, portanto, 4 polegadas de ecrã ou 10,2 cm, 5 megapixels de câmera e também grava, o que é bastante fixe. E uma coisa que eu estava a procurar em telemóveis mesmo, ah, vocês conseguem ver, é que, não sei se conseguem ver, se está focado, ele tem a câmera de frente, ou seja, podemos tirar fotografias a nós mesmos a ver-nos, portanto, louco. Dá para, para te dar Wi-Fi, não é, óbvio, e pronto, ele é sistema Android. Curiosamente, no dia em que chega o telemóvel, chega também a capa do telemóvel que eu encomendei no eBay e esta já abri, feço imensa desculpa, mas vinha assim. Trazi um papelinho que, basicamente, é as informações de quando custou, eu comprei pelo Amazon, posso deixar o link na descrição. Custou, no total, 9,99 libras, que dá mais ou menos, o quê? 11 euros, 12, uma coisa assim. Então, aqui está a capa em si. E ela vem assim protegida num coitinho de perito. E é da Terrapin, Safe and Sound. Ela é assim um vermelhão, muito vermelhão. Traz duas capas protetoras para meter à frente e paninhos para limpar o ecrã. E pronto, ela é assim, tipo, plástico duro para proteger bem. E ainda vou descobrir como é que se encaixa aqui. E acabei de descobrir. Pronto, fica assim. E agora, para tirar, é que vai ser o elas. Queria-vos mostrar o telemóvel. Não é completamente reto. Ele tem aqui uma ligeira curvatura, o que eu acho que pode ajudar no encaixe da mão, mas não tenho certeza. Um antigo telemóvel. O novo telemóvel. E só para finalizar o vídeo, é este o telemóvel, é esta a capa. Recomendo a capa, já que traz duas coisas de proteção e não é assim tão caro quanto isso. É 10 libras com esporte já. Telemóvel 140 no Clube Viva. Portanto, vou deixar os links todos na descrição. Telemóvel da capa do meu Instagram, do meu Tumblr, de tudo. Vão lá. Não se esqueçam de subscreverem e de ter likes. E se gostarem de vídeos como estes, não se esqueçam de dizer. Adeus.